Não posso evitar, nem deixo de pensar E as noites tão frias, sem você aqui Não posso entender, como você não se dá conta Como eu penso não é normal Mas tenho medo de pensar, que você não vai se apaixonar E que me diga pra te esquecer, que é complicado tentar Quero te ver sorrir, quero te ver junto a mim Não posso e já não quero Não é fácil ocultar meus medos Quero te ver sorrir, quero te ver junto a mim Não posso e já não quero Não é fácil aceitar que já não te tenho Já não te tenho Pouco a pouco passo o tempo E se tem muitas recordações Que não te deixam esquecer Que não te deixam fora de chorar Mas eu te prometo Junto a ti cumprirei teus sonhos Se eu acordar Se eu acordar, voltar a se apaixonar Quero te ver sorrir, quero te ver junto a mim Não posso e já não quero Não é fácil ocultar meus medos Quero te ver sorrir, quero te ver junto a mim Não posso e já não quero Não é fácil aceitar que já não te tenho Quero te ver sorrir, quero te ver sorrir Quero te ver sorrir, oh não, oh não, não Eu não posso Quero te ver sorrir, quero te ver junto a mim Não posso e já não quero Não é fácil aceitar que já não te tenho Já não te tenho Não é fácil aceitar que já não te tenho Já não te tenho Já não te tenho Eu não te tenho